E aí pessoal, tudo bem? Hoje tem mais um Desenvelopando aqui no Real Ficcional, depois da vinheta. Então pessoal, hoje é dia 4 de agosto, o mesmo dia que eu gravei o book haul, o link está acima, e lá naquele vídeo eu falo sobre esse vídeo aqui. Acessem aí, vocês vão entender um pouco sobre esse envelope que está aqui. Bom, eu não vou dizer de quem recebi para não matar a surpresa, mas está aqui na minha mão e eu vou abrindo, beleza? Ao vivo aqui, entre aspas, né? Então, ó, estou abrindo e tem duas coisas aqui dentro, ó, uma menor e uma maior. E para falar a verdade, eu não lembrava nem o que eu tinha comprado, mas está aqui, ó, em mãos, beleza? Eu vou remover aqui do envelope, vou desenvelopar para mostrar para vocês. Então, aqui está uma espécie de livro revista do Rubens Francisco Luquete, Fantasmagorias, tá? É a ilustração de Emir Ribeiro, organizado por Marco Aurelio Luquete, Fantasmagorias, é isso mesmo. Está aqui e é um livrão, ó, veio com uma dedicatória. Agora que eu estou me lembrando, se eu não me engano, esse livro aqui, que é um livro meio revista, né? Ele é uma edição limitada e o Rubens, até Rubens Francisco Luquete, até disse sobre isso no Facebook. De qualquer forma, eu vou deixar aqui abaixo a página dele para você bater um papo com ele. Ele é super solícito, tá bom? Bate um papo com ele e compra o livro se você tiver interesse, beleza? Bom, pessoal, aqui por dentro, você vai encontrar muitas ilustrações. Eu já dei uma olhada aqui, ó, né? Bastante ilustração mesmo e eu não sei se são contos ou se é uma história só. Enfim, como eu disse, eu não me lembro o que eu comprei. Então, eu estou simplesmente desinformado do que tem aqui. Mas me parece, a princípio, bem legal, viu? Olha que massa. Olha essa vampira aqui. Uma vampira... Um tanto... Eu comprei dele, tá bom? Não foi ganhado, foi comprado. E o link, repito, está abaixo. Conversem com ele e comprem. Bom, eu estou lendo aqui o abominável do dorsouro, tá? Se você viu o e-book haul, eu falo sobre isso. E eu comprei dele aqui, para completar a minha coleção, o livro 1. As Máscaras do Pavor. Esse aqui eu não tinha. Eu tinha lido o livro 2, que é o... Qual que é o nome do livro 2? Aqui, livro 2. Eu tinha lido o Museu dos Horrores. Estou quase concluindo aqui o abominável do dorsouro. E, para completar a minha coleção, eu comprei as Máscaras do Pavor. Então, eu comprei esse, dessa vez. E já tinha esses dois. Portanto, eu tenho a coleçãozinha básica aqui, do volume 1, 2 e 3. E, se eu não me engano, já saiu 4 ou está para seguir. Beleza? Bom, pessoal, o Desenvelopando hoje é esse. Chegou aqui para mim, então, só para repetir. As Máscaras do Pavor e Fantasmagorias. Reitero, se você quiser comprar esses livros, converse com o Rubens Francisco Luquete. O link está aqui no box de informações, beleza? Grande abraço para vocês. Tchau, fui. Até mais.